Poema do dia Só, incessante, um som de flota chora. Viúva, grácil, na escuridão tranquila. Perdida voz que de entre as mais se asila. Festões de som dissimulando a hora. Na orgia, ao longe, que em clarões sentila. E os lábios, branca, do carmim desflora. Só, incessante, um som de flota chora. Viúva, grácil, na escuridão tranquila. E a orquestra, e os beijos, tudo a noite fora. Calta, detém. Só, modelada, trilha a flota flébil. Quem há de remila? Quem sabe a dor que sem razão deplora? Só, incessante, um som de flota chora. Parece um poema inspirado num instrumento, na flauta. E tudo o que há à volta dela se pode passar. As imagens dos lábios e os beijos da orquestra, que se pode ver a realidade de várias formas. Ou colorida como orquestra e beijos como orquestra. Mas é um sol de flauta, viúvo e solitário. E que poderá conter alguma dor para, enfim, se manifestar. Mas, no geral, parece-me um poema gélido, frio. Não sei porquê. Os barcos, neste poema, os barcos de flores, são apenas um pretexto para uma sugestão musical. O ritmo encadeado do verso, as combinações sonoras, transformam o mundo e o poema numa sequência melódica de sugestões e imagens que deslizam como o possível barco, apenas entrevisto, ao longe e inatingível. Ao longe, os barcos de flores, de Camilo Pessanha, dito por José Carlos Jorge, com os comentários de João Macedo e Urbano Petancur. Poema do dia é uma rubrica da Associação Cultural Despe de Que Suas, em coprodução com a Antena 1 Açores, com o apoio da Direção Regional da Cultura do Governo dos Açores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti